Bem-vindos ao canal Estudos de Cinema. Eu sou a Bárbara e hoje eu tô aqui pra falar sobre Ciron, O Tempo Sob Tela. Esse é um documentário que fala sobre o artista Ciron Franco. Ele é um artista do Goiás. E esse filme fala da trajetória desse artista de 1972 até 2019, quando foi feito o filme. E o filme vai falando um pouco da trajetória dele, das influências que ele teve, tanto da religião, da cultura do Goiás, dos índios, do contemplar uma imagem, do ritmo, do tempo. E ele também fala muito do seu processo de criação. Fala também como ele pensou em algumas séries de quadros que ele pintava, por exemplo, do caso de Goiânia, das pessoas que se infectaram com material radioativo, né, de uma máquina de IOX. E também fala um pouquinho do processo de criação dele, que ele também trabalha muito com o inconsciente. Então ele às vezes trabalha, trabalha até chegar à exaustão. E quando ele tá no limite, que ele chega na essência da obra, né. E também ele diz que ele às vezes sonha com alguns quadros, com detalhes, e na hora ele só acorda e executa aquele quadro que ele visualizou no sonho. Ele traz também uma reflexão sobre o fato de contemplar, né, como as pessoas hoje, elas não param mais pra olhar, pra admirar, e como o nosso olhar também muda ao longo do tempo. E tem uma questão que ele fala no filme, que quando ele falava, quando era criança, que ele queria ser artista, as pessoas falavam que ele iria morrer de fome. E ele respondia, muito sabiamente, eu como pouco. Me fez pensar muitas coisas, porque o que que é esse como pouco? Eu vou... Eu não preciso de muita comida, porque a arte me dá tudo que eu preciso. E, tipo, eu vou passar a comer pouco, e eu não preciso de muita coisa. E também me fez pensar em umas coisas que eu já penso há muito tempo, porque a gente vive num país que menospreza muito os artistas. Músicos, pintores, cineastas, atores, né, todo tipo de artista, a gente sofre muito preconceito, dizendo que a artista não trabalha, que é vagabundo. Quando, na verdade, os artistas, eles, em geral, eles trabalham muito. Um músico, às vezes, estuda o seu instrumento por oito horas. Por exemplo, o Ciron mesmo, falando que faz esse processo de exaustão, que, às vezes, trabalhava 12 horas, ou até muito mais do que isso. E aí, essas paradas me fazem refletir um pouco sobre essa posição do artista. E a gente vive nesse país, né, que só valoriza o trabalho braçal. Assim, o trabalho do artista, ele é tão essencial, tão primordial, e tão, assim, a missão de vida da pessoa, que ela abdica das suas necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas, como descanso e alimentação, às vezes, elas são suprimidas porque a obra que a gente tem que fazer é muito maior do que qualquer outra coisa na vida. Eu não conheci o artista, e é muito interessante também essa relação que ele passou, né, por necessidade no início, e esse preconceito de você vai passar fome e tudo mais. Mas hoje os quadros dele são leiloados por 60 mil, por exemplo. E aí tem até um comentário dele no filme, que ele fala que eu queria comprar uma obra, recomprar a obra de volta, só que não deu, porque tava muito cara, e eu não tenho dinheiro nem pra comprar as obras que eu faço. E fica aí pra reflexão, né. E também tem outra coisa que é muito interessante nele, que ele fala dessa coisa da inovação, de sempre, quando você domina completamente uma técnica, você já pode ir pra próxima técnica. Então tá sempre se renovando, sempre buscando novo, sempre buscando... novos conhecimentos, e nunca ficar estagnado, nunca ficar no antigo. E é muito o momento que a gente vive também, de transição, e eu vejo a tecnologia sempre... sempre se renovando, as coisas antigas, e já... você precisa de coisas novas, um celular já fica velho, ultrapassado logo. Então tem sempre essa necessidade de renovação. Por essas reflexões, o filme vale muito a pena assistir. conhecer o artista também vale muito a pena, ter essas visões de mundo, de realidade, bem diferentes. E geralmente os artistas são muito cabeça aberta, então vale muito a pena conhecer o ponto de vista dessas pessoas, e conhecer a obra deles, eu acho fundamental. Todo mundo falava que eu ia morrer de fome, aí eu respondi, eu como um pouco. 62, 62, 62 mil. E o senhor, essa coisa é fiel, a gente dele, ao povo dele, ao boiás dele. A hora que você domina uma técnica, é a hora de fugir dela, entendeu? Mas eu queria saber de vocês, se vocês já viram algum documentário, que falava de algum artista, que te tocou de alguma maneira, que te trouxe algumas reflexões, coloca aqui nos comentários, traz pra gente, pra gente poder discutir, e falar mais sobre arte. Espero que vocês tenham gostado da crítica, se gostaram, deixa o seu like, se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, não deixa de se inscrever no canal, e é muito importante vocês ativarem as notificações, porque eu não faço, eu não tenho um dia certo pra publicar vídeos. Então esse vídeo vai ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.